Oi, consegue nos ouvir? Consegue nos ver? Bom, hoje nosso palco é um pouco diferente. Mesmo que seja por uma tela, não deixe de ser encantador, mágico e espetacular. Mesmo em momentos tão difíceis, podemos ir a qualquer lugar se usarmos a imaginação. Podemos ir a qualquer lugar do mundo e dançarmos o que quisermos. A família Arte e Movimento convida você para a Mostra de Dança de 2020, dançando e encantando o mundo. Olha o carinho de uma viagem para alguns países que passaram por momentos complicados durante a pandemia, mas que aos pouquinhos estão se recuperando. E logo vão poder se abraçar, dançar, beijar, visitar as famílias e brincar juntinhos. Mas por enquanto, vamos brincar, imaginar e dançar muito! Em casa mesmo, espero que estejam preparados para muita dança, diversão e alegria, porque a Arte e Movimentos vai encantar você! Arte é única para todos, em qualquer lugar do mundo. Nossos artistas mostraram um trabalho sensível, onde foi possível criar e recriar, romper barreiras, do presencial para o online. O resultado ficou pronto. O palco agora é da nossa casa para o mundo. O artista continua a vida. Da Arte e Movimentos, da nossa casa para o mundo todo. A Arte e Movimentos, da nossa casa para o mundo todo. A Arte e Movimentos, da nossa casa para o mundo todo. A Arte e Movimentos, da nossa casa para o mundo todo. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Hoje vamos desejar o bem Sem olhar a quem Acabar com a solidão No ato de estender a mão Peça tudo que você quiser Acredite na sua fé Faz saúde, vigor, sucesso, alegria, esperança, amor Aproveite todas as sensações Sinta a chuva te molhar E quando o sol chegar Deixa esquentar Venha dentro do seu coração Pureza e verdade O que você transmite Volta com intensidade Quando não souber o que pedir Peça a felicidade Quando não souber o que doar Doe sua metade E depois vai sentir a energia E satisfação de ver nascer um novo dia Oh, 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 oh E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL